Nunca mais ouvi meu temor Não são mil demônios Mais ouvi meu temor Como você sabe Ouvi meu temor Como dor de sonhos Nunca mais eu vi Obsessor Como dor de sonhos Nunca mais eu Nunca mais eu vi Obsessor Como dor de sonhos Nunca mais eu vi Meu temor Não são mil demônios Mais Eu Eu Já pensei No ar Obsessor Como dor de sonhos Nunca mais eu vi Nunca mais eu vi Obsessor Como dor de sonhos Nunca mais eu vi Nunca mais eu vi Obsessor Como dor de sonhos Obsessor Como dor de sonhos Nunca mais eu vi Nunca mais eu vi Obsessor Como dor de sonhos Nunca mais eu vi Nunca mais eu vi Nunca mais eu vi Muito menos mil demônios Eu já pensei Eu já pensei Obsessor Como dor de sonhos Nunca mais eu vi Eu já pensei Obsessor Como dor de sonhos Nunca mais eu vi 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 Com a diva chisóis? Com a vador chisóis? Calmado! Calmado! Calmado? Com a divina... Ero no... Coatumado Ero no... Coatumado No... Ero no... Eu juro que eu não vou mais entrar Minha cabeça não Minha cabeça não Eu juro que eu não vou mais entrar Minha cabeça não Eu juro que eu não vou mais deixar Como é que eu não vou mais entrar Como é que eu não vou mais entrar Eu juro que eu não vou mais me entrar Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar Tchau. 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 E eu não vou mais fechar. Muito obrigado, moçada. Por ter aguentado. Por ter gostado. Por ter permitido isso. O filme tá bonitão. Quem viu, viu? Tem um tanto de revista legal e tudo mais. Pra gente é um prazer estar fazendo um show assim, diferente, num lugar na cidade que a gente nunca toca. Porque um tanto de gente ficou agradecendo da gente tocar aqui. Então é bom? É bom. É bem bom. Obrigado a todo mundo que tá aí. É bem foda. Festa boa pra todo mundo. E é isso que é isso. E é isso que eu vou fazer. E é isso que eu vou fazer. E é isso que eu vou fazer. A CIDADE NO BRASIL